Bíblia na mão, no coração e pé na missão, hoje dia de Nossa Senhora das Dores. Em Maria, encontramos a resposta para as provações de nossa fé, Senhora das Dores. E ela não tinha pecado, não. Então a dor não é castigo de Deus. E encontramos em Nossa Senhora das Dores a explicação do sofrimento do justo, do sofrimento do inocente, a oferta de si para a reparação dos pecados dos outros. Maria transforma a dor em vigor e em amor. Com Nossa Senhora, nossa cruz vai se tornar mais leve. Com Nossa Senhora, nós vamos ajudar as pessoas que sofrem mais do que nós a ter em nossas pessoas alguma consolação, algum conforto, alguma atitude humana. Sim, a peça de Nossa Senhora das Dores é para que vença, então, a alegria da ressurreição. Vença a fé, vença o amor. E assim, nos transformamos nesses sirineus, que a exemplo de Maria permanecem ao lado de quem sofre. E o mundo, então, terá em nós, na nossa pessoa, a própria presença de Jesus, o Salvador, que nós continuamos com os bons restos de nossa vida. E fique com Deus!